Angelino Alfano vira costas a Silvio Berlusconi e prepara-se para formar um novo partido. O vice-primeiro-ministro italiano afirmou que não vai fazer parte do recém-lançado Forza Italia do Il Cavalieri. Alfano afirma que as divergências internas do povo da liberdade o levam a sair e a criar um novo movimento político, o novo centro-destra. A cisão entre Alfano e Berlusconi pode significar uma maior estabilidade do governo de Enrico Letta. Berlusconi tinha ameaçado que caso seja expulso do Parlamento, como foi ordenado por um tribunal italiano, o seu partido, que faz parte da coligação que apoia o Executivo, deveria demitir-se, provocando novas eleições. As divergências no seio do PDL ficaram evidentes depois de ter sido votada por unanimidade o retorno do Forza Italia numa reunião marcada pela ausência de Angelino Alfano e os restantes quatro ministros. Silvio Berlusconi fundou o Forza Italia quando entrou para a política em 1994 com os executivos da sua holding fining vest.